E ô malta, KV aqui, neste vídeo que vai ser bastante rápido, vamos analisar aqui o caso Daniese Santiago e Carolina Deslantes. A Daniese Santiago lançou agora há pouco tempo uma música chamada Sou Eu, a Louca, e é uma cópia autêntica da música da Carolina Deslantes, do Vai Lá. Aliás, eu vou vos mostrar aqui muito rapidamente, eu não sei se o YouTube vai, sei lá, martelar por causa disto, mas eu vou vos mostrar aqui muito rapidamente o início da letra da Carolina Deslantes, vamos lá. E agora vamos ouvir o início da música da Daniese Santiago. Eu acho que isto não tem nada aqui para se discutir, isto é plágio mais do que escancarado e a desculpinha que a Daniese Santiago arranjou em resposta à Carolina Deslantes foi que houve um erro de equipa. Isto só pode ser a gozar, tipo. E parece que esta desculpa ou este erro de equipa é porque realmente o vídeo não era para ir para a internet. Esta adaptação foi apenas feita para ser tocado ao vivo. Como se isso também não fosse filação de direito de autor, portanto. Uma adaptação também carece de passar pelas entidades responsáveis e regulamentadoras do copyright. Em momento algum estamos parante um cover. E claramente que o título da música no YouTube foi alterado por isso mesmo, cover Carolina Deslantes, porque deu demasiada barraca. Contudo, a imagem do fundo não foi alterada. Estamos aqui a ver Daniese Santiago, vai lá, como se fosse um som original dela. Apenas no título do vídeo no YouTube foi colocado cover, porque é a única coisa que é possível ser alterada. E como os proprietários aqui da Senna Forró não queriam mandar 10 mil visualizações para o galheiro, mantiveram as coisas assim. Isto é um pelágio escancarado, mas o motivo pelo qual eu estou a fazer este vídeo não é para dar-vos esta conclusão, que é óbvia, não é? Eu estar a fazer um vídeo para vos dizer isto, eu acho que era chamar-vos de burros. Portanto, o que eu vou fazer neste vídeo não é nada a ver com a questão intelectual em si, mas tem a ver com o Content ID. Porque no Discord, o nosso amigo de longa data, o Hitbeating, ele apresentou-nos aqui o caso. Eu, por acaso, eu desconheci ao caso. Isto aconteceu agora há 4 dias, não estou em erro. E quem me alertou para isto veio o Hitbeating, porque aqui no canal nós falamos muito de copyright, analisamos muitos casos destes e eu faço realmente questão de comentar este caso e de explicar aquilo que o Hitbeating questiona, que é como é que isto não foi detectado pelo YouTube e pelas plataformas de streaming. E a resposta é bastante simples, para alguns se calhar pode não ser uma coisa simples, para quem não está dentro do assunto e não entende como é que funciona o algoritmo de detecção de copyright, nomeadamente o Content ID aqui dentro do YouTube. E basicamente é porque o Content ID não se atenta à língua, não se vai atentar propriamente à letra. O Content ID trabalha mais no direito conexo, isto é, trabalha mais com a gravação, trabalha mais com a materialização. Quando há uma comparação na base de dados do Content ID, o que ele vai fazer corresponder é áudio, é espectro de frequência, é encontrar padrões dentro do espectro de frequência. E isso é a forma final do áudio, não é propriamente o conteúdo. Porque o Content ID também não funciona com línguas, não é? O Content ID funciona no mundo inteiro, para detecção, faz comparação com tudo, mas ele não vai analisar o que está a ser dito, ok? Portanto, isso teríamos de ter um Content ID muito mais aprimorado. Se isso acontecer com a língua inglesa, visto que o Content ID ou o YouTube ou a Google são empresas norte-americanas, poderia haver algum funcionamento nesse sentido ou um aprimoramento nesse sentido do Content ID detectar, efetivamente, palavras e conteúdo dentro de vídeos em língua inglesa. Agora, nós temos dezenas de línguas espalhadas pelo mundo no YouTube, inclusive ao operar em vários vídeos, portanto, torna-se muito complicado o algoritmo ser tão refinado nesse ponto ao ponto de analisar a letra. Isto é, para que este caso tenha um desfecho ou possa avançar, isto é, a Carolina, neste caso, reivindicar e com todo o direito, os seus direitos de autor, é realmente mover um processo na justiça, porque isto requer, obviamente, intervenção e ouvido, olho humano, neste caso, para alguém ouvir e analisar a situação, ver a letra, ouvir a letra, enfim. E decidir, realmente, concluir, neste caso, oficialmente e não através de um algoritmo que, de oficial, não tem nada, porque o algoritmo erra muitas vezes. Eu já fui penalizado pelo algoritmo várias vezes, sem razão absolutamente nenhuma. Então, se formos falar dos samples da Splice, o buraco é muito mais em baixo e nós já temos aqui um vídeo no canal a explicar isso, qual é que é o grande problema da Splice, por falar, obviamente, em copyright. Agora, aqui no caso da Danieze Santiago e da Carolina dos Lantes, só para dar aquele remate final, não há aqui qualquer dúvida que a letra é uma cópia. Eu só vos mostrei o início. Só mais tarde é que eu vim a perceber que esta música da Danieze Santiago faz parte de um EP de duas músicas, que, por acaso, a segunda música também é uma autêntica cópia de uma outra música do Diogo Pissarra, que, por sua vez, nós também já falámos aqui no canal relacionado a copyright. Enfim, a situação é bem mais grave do que eu imaginava, porque estamos a falar de um plágio bem em dobro, bem redondo, portanto, um duplo plágio, sem qualquer margem para dúvida. Portanto, a Carolina dos Lantes está coberta de razão, não vale a pena bater mais, ok? Eu acho que a maneira de resolver isto era, realmente, ou a Danieze chegar-se à frente e tentar encontrar ou arranjar um acordo com a Carolina no sentido de divisão de royalties, porque, efetivamente, a letra é da Carolina, ou, então, a Carolina, realmente, avançar para um processo judicial e pedir uma minimização por violação de propriedade intelectual, ok? Portanto, é um caso extremamente simples e, reforçando, concluindo, isto não é detectável nos algoritmos, porque os algoritmos trabalham com direitos conexos, trabalham com gravações, não trabalham com direitos de autor nem com propriedade intelectual, que seria a letra, o código, enfim. Existem, depois, aqui, muitas mais ramificações, que eu estou careca de explicar em outros vídeos aqui na internet, inclusivamente temos um curso só sobre este assunto, sobre copyright, análise de casos, como é que funcionam os algoritmos, como é que funciona o direito conexo, o direito de autor, gestão, distribuição de royalties e muito mais coisas. Malta, era só para dar uma pincelada, sem vos roubar muito tempo. Muito obrigado por estarem aqui. Já agora, não se esqueçam também de visitar o nosso Discord, onde estão sempre a haver estas discussões e onde, basicamente, estamos a definir aqui o rumo deste canal, a nível de conteúdos. Eu estou a aceitar muita sugestão do pessoal que está lá e estamos a começar a trabalhar mais em prol da comunidade e daqueles que estão aqui, verdadeiramente, para ajudar-nos e estarmos cada vez mais ligados uns com os outros. Se gostaste do vídeo, deixe aí um like, vídeo tranquilo, só para queimar um bocado de tempo, entretenha-me a beca. Se estás aqui pela primeira vez e não conheces o meu trabalho, eu falo destas situações pontualmente, normalmente estou aqui mais a falar sobre produção, beatmaking, instrumentais, whatever. Se estiveres aqui pela primeira vez, é só se inscreveres. Também temos os nossos cursos oficiais em www.kpvmusicbeats.com e também estamos nas redes sociais, portanto, no Discord, no Instagram, Facebook e Twitter. Também estou mais ativo agora no Twitter, visto que foi revelado o jogo que eu estou a produzir. E se quiserem saber mais, visitem o Discord, que está tudo explicado por lá. Um grande abraço a todos, vemos no próximo vídeo e tamo junto. E rala!